Ai meu xexeu, meu xexeu de bananeira Namoro mais num canso com a moça desta rebeira Ai meu xexeu, meu xexeu de bananeira Namoro mais num canso com a moça desta rebeira Namoro mais num canso com a moça desta rebeira Os primeiros documentários cinematográficos da cultura popular do Brasil Foram realizados nos anos 30 Sob a orientação de Mário de Andrade Diretor do então Departamento de Cultura Atual Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo A missão de pesquisas folclóricas Realizou filmagens no norte e nordeste do país Entre fevereiro e julho de 1938 O objetivo central da missão era gravar em disco o folclore musical destas regiões As gravações foram complementadas com filmes, fotografias, coleta de objetos populares E informações anotadas à mão Curiosamente, os filmes foram os que mais resistiram ao tempo Para recolher todo esse material A missão de pesquisas folclóricas Coordenada pelo arquiteto e folclorista Luís Saia Era formada por Martin Braunwieser, técnico musical Benedito Pacheco, técnico de gravação E Antônio Ladeira como auxiliar Durante pouco mais de quatro meses Entre 27 de fevereiro e 4 de julho de 1938 A missão viajou pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará Durante a viagem, Luís Saia escrevia a Sociedade de Etnografia e Folclore Informando que os trabalhos de gravação e filmagem Só eram feitos depois que a equipe se achava familiarizada com o assunto a ser documentado As gravações sonoras da missão Foram feitas diretamente em disco de acetato com base em alumínio O Ney Dalvarenga, chefe da Discoteca Pública Municipal de São Paulo Trabalhou com esmero na montagem de matrizes Para a preservação deste material E posteriormente na organização de todo o acervo recolhido pela missão A primeira filmagem da missão Em 27 de fevereiro de 1938 Registrou 19 segundos do Carnaval de Recife Música 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 Os praias remanescentes dos índios Pancarus São os membros de uma sociedade religiosa secreta exclusivamente masculina Esta dança foi realizada durante a festa do Umbu Que tem início quando é encontrado o primeiro Umbu maduro na região A dança é executada ao som de maracás Empunhados pelos dançarinos Flauta de taquara, rabo de tatu e apito O canto é executado por duas velhas que se alternam e quase não se misturam aos dançadores O coco é originário provavelmente do estado de Alagoas É considerada a dança dos pobres que suprem a falta de instrumentos musicais Usando as mãos para marcar o ritmo Alguns cocos apresentam instrumentos musicais O que determina a sua denominação Coco de zambê, coco de ganzá e outros Música 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 O cabocolinho índios africanos É uma dança dramática brasileira que se baseia em reminiscências de costumes ameríndios Caboclo no nordeste é o termo aplicado ao índio ao homem da terra Os cabocolinhos são os filhos dos caboclos Esta dança representa cenas de caça e de guerra Ora acompanhada por música instrumental Ora também por cantos Música 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 A congada geralmente representa uma guerra entre cristãos e mouros O que apontaria a sua origem europeia Mas há autores que lhe atribui uma origem africana Ela seria a representação de uma guerra entre os negros e o colonizador branco em busca de escravos na África Trazida ao Brasil Trazida ao Brasil e por influência dos jesuítas A congada teria trocado seus negros e brancos por cristãos e mouros Já autores como Alceu Maynard de Araújo acreditam que a congada é uma reminiscência europeia da chanson de Roland Sabiamente aproveitada pelos catequizadores Música No mesmo dia em que filmou a congada A missão fez estas imagens dos vaqueiros na pega de boi Música Música O Bumba meu boi é um alto popular de origem europeia Encontrada em diversas regiões do país e com acentuadas variações Ainda hoje o Bumba meu boi existe em quase toda a costa do nordeste Outros tipos são O boi de mamão em Santa Catarina E o boi bumbá no Pará e no Maranhão Onde ele se apresenta mais variado e mais rico Na dança há um pequeno enredo contendo a morte e a ressurreição do boi Seu personagem principal O bailado termina com a representação da matança do boi e a distribuição de sua carne entre os presentes Para alguns antropólogos, esse tipo de bailado representa uma sátira às corridas de touros Música 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 A CIDADE NO BRASIL Na Bahia da Traição, a missão de pesquisas folclóricas documentou o coco local, bastante semelhante ao da praia de Tambaú. A CIDADE NO BRASIL A missão também voltou a filmar um grupo de cabocolinhos, desta vez em Itabaiana. A CIDADE NO BRASIL Este é o grupo Cabocolinhos do Piguarani, formado quase que exclusivamente por meninos negros. A CIDADE NO BRASIL Em carta enviada à sociedade de etnografia e folclore, Luís Saia relata as enormes dificuldades em localizar um catimbó e convencer o seu mestre a permitir as filmagens. Cinco dias após retornar a João Pessoa, a missão documentou o catimbó do mestre Luís Gonzaga Ângelo, no bairro de Torrelândia. Esse mestre de terreiro, nascido em Goiânia, Pernambuco, em 1904, era ferreiro de profissão. O catimbó é um culto de formação nacional que reúne elementos da feitiçaria afro-brasileira, do catolicismo, do espiritismo e de velhos cultos ameríndios. Minha Santa Tereza, me abro os caminhos Eu venho da Jurema, eu sou mestre maluguim Eu venho da Jurema, eu sou mestre maluguim Minha Santa Tereza, me abro os portão Minha Santa Tereza, me abro os portão Eu venho da Jurema, eu sou mestre maluguim Eu venho da Jurema, eu sou mestre maluguim Minha Santa Tereza, me abro os portão Minha Santa Tereza, me abro os portão De volta ao bairro de Torrelândia, a missão filmou o alto da barca. A barca é uma dança dramática que ocorre em diversas regiões do país recebendo os seguintes nomes Chegança de Marujos, Marujos, Marujada, Fandango, Os Fandangos e Nau Catarineta. A barca representada em João Pessoa tinha então por mestre o encanador Joaquim Luiz da Silva nascido em 1901. Na barca e nas danças dramáticas equivalentes os folcloristas têm visto a celebração das aventurosas navegações portuguesas dos séculos XV e XVI. O alto, contando histórias passadas no navio era acompanhado de uma orquestra formada por dois violões e violão banjo, banjo, bandolim e banjo cavaquinho. O músico Martin Braunwieser, membro da missão escreveu na ocasião que o timbre dos banjos o ritmo e a harmonia das toadas lembravam o jazz e que muitas das toadas pareciam ser de origem portuguesa. A nossa raia na praia chorar A nossa raia na praia chorar O tambor de crioula foi a primeira manifestação a ser documentada no Maranhão. Este tambor seria uma dança ou brincadeira de origem africana praticada pelos escravos. O tambor de mina foi documentado no terreiro Fé em Deus de Maximiliana Silva. Este tambor, trazido ao Brasil pelos escravos procedentes do Daomei e outras regiões da África, teria sido introduzido inicialmente na Bahia. Os deuses cultuados nesse tambor são, entre outros, deuses cabinda, gejes e nagoas. Nas canções, há uma grande insistência na palavra caboclo. Isso indica que o tambor de mina reúne tradições africanas e de religiões formadas no Brasil, como o catimbó, pajelança e outras. Música O carimbó é uma dança de divertimento. De origem africana, é mais frequente no estado do Pará. Mas nesse registro foi executada por uma dançarina e um instrumentista no Maranhão. O babá suê do terreiro de Sátiro Ferreira de Barros foi a penúltima filmagem da missão. Sátiro, o negro nascido em Belém em 1892, era filho de escravos, o pai Jeje e a mãe Nagô. Aprendeu o babá suê em 1905. A prática que os pais lhe ensinaram era a do candomblé, mas ele preferiu mudar o nome para babá suê, que é o nome de Santa Bárbara entre os negros. Talvez devido a sua filiação, tão diretamente africana, Sátiro montou um ritual com elementos valiosíssimos e claramente autênticos. As práticas religiosas são dirigidas por um pai de terreiro. Existe ainda um grupo de iniciados, os filhos de terreiro, e é através deles que as divindades se comunicam. Estes são deuses de origem Jeje e Nagô, e certamente também caboclos, os espíritos cultuados no catimbó e religiões afins. É de paroia, olomina para o agujê. É de paroia, olomina para o agujê. Encerrando a missão em julho de 1938, Luís Saia e sua equipe documentaram no bairro de Juruna, em Belém, o boi bumbá no curral, também denominado de terreiro do boi pai do campo. A presença de índios rajados e caboclos de pena é a principal característica dos bois do norte do país. Nesta região, a miscigenação entre o branco, o negro e o índio marca o bumbameu boi, dando-lhe um aspecto bastante diverso desta mesma dança em outros estados. O couro do boi é mais trabalhado e este animal exerce um papel absolutamente totêmico. Existem alguns poucos documentos sobre o folclore brasileiro anteriores a esta época, também realizados por iniciativa de Mário de Andrade. Mas os filmes colhidos pela missão de pesquisas folclóricas formam o primeiro documento cinematográfico de grande porte da cultura popular do Brasil. Minha malcatarinita, dela vos quero contar Já não tenho o que beber, não tampouco o que manjar, matamos o nosso galo tão linda, Que tinha para cantar, matamos o nosso galo tão linda, que tinha para cantar. Bela malcatarinita, dela vos venho contar Sete anos e um dia, ó tua linda, sobre as ondas do mar Sete anos e um dia, ó tua linda, já não tinha o que beber, nem tampouco o que manjar, Matamos o nosso galo tão linda, matamos o nosso galo tão linda, que tinha para cantar. Vai lá pra cima, mangajeiro, meu gargelinho real Vê se a vista é terra espanha, ó tua linda, areias em Portugal Vê se a vista é terra espanha, ó tua linda...